100% Forró 100% Forró A banda meu showbó de Pernambuco e também as imagens do show. Vamos conferir aí! É sucesso! É 100% Forró! Só uma coisa assim ó! Ela jurou-me lá a vida inteira Desde que sua machuca fosse verdadeira Era tudo sentir, era brilhante do amor Do Espírito mesmo, desde que me deixou Será que vão se encontrar Na outra amada, a bela dessa Por quê? Mas a amada, a bela dessa Você mata esse castigo E não é o tempo que tanto loucou Só vai saber como você me deixou Quando alguém canta! Deixa eu não sou Malvada 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 Mas a amada é o 100% Forró Nascimento de Boa E eu amo Toda a galera tem o nosso gravado para o Vivo A amada é o que tem o meu papel Aquele abraço Toda a galera tem o nosso gravado para o Vivo Ela usou me amar a vida inteira Pensei que sua paixão não se verdadeira Era tudo bem, sei que a minha banda O que eu mais fui eu, escutei que me deixou Será que vou te encontrar? Só galera O que você fez o seu grito? A hora da terra é essa Será que você não viu? O que você fez o seu grito? Só vai saber que você me deixou Quando alguém canta Te deixar onde está Não há nada a perversar O que fez isso comigo? Não há nada a perversar Você vai crescer vazio O que você fez o seu grito? Só vai saber que você me deixou Quando alguém... É... Mãozada 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 Mãozada